Eu vou contar uma história pra vocês, uma história macabra. Algum tempo atrás, um homem prometeu amor pra uma mulher. Ele casou, teve uma filha. Isso aconteceu lá no município de Arapiraca. Comunidade Rio dos Bichos. Bichos, na zona rural de Arapiraca. E esse malassombro, que era o marido dela, queria agredir a filha. E a mãe foi defender. Ele matou ela. Golpe de facas e enxadas. Esse cara é um monstro. Ele é um bandido. Matou a moça e forajiu do local. A garota, assim, olha pra isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Agora vamos para... 26 anos de idade. 36, 36. Uma garota ainda começando sua vida, né? 36 anos de idade. Ana Cláudia Alves Xavier, 33 anos, foi executada pelo seu amor. Que amor é esse? Amor do capeta, amor do cão. Tirou a vida dessa jovem. Mas ele, com certeza, logo, logo ele vai estar preso. Tem delegado aí pra falar com a gente? Quem tiver informação desse indivíduo, liga pra 181. Você fala só uma vez, tá? Você fala dez vezes, pô? Eu vou tirar esse negócio. Fale do 181. Aí eu falo. Aí você... Seja objetiva. Ligue pra 181, passe pra polícia civil. Se você tem alguma informação, onde está o assassino dessa jovem aqui? 33 anos. Foi executada. Todo seu futuro pela frente. Posso mandar aula pros meus internautas? Disseram que eu não tenho ibope. Eu não sei como é. O que é ibope? Diz aí. O povo aqui tudo... Eu vou após de sexta.